O presentão dos namorados tá onde? Na TWP! Tamanhos grandes, dos 50 ao 70! E alguma coisa até o tamanho 80 no masculino, feminino, a calça que vira bermuda e muito mais coisa! Várias lavagens, jeans, vou mostrar pra você uma ideia de preço! Moletom, seis parcelas de 5 reais, vários decotes, botão, bolavê, do jeito que você imaginava! Aonde? Vila Mariana, Tatuapé e Loja 9, São Bernardo! Telefone! 5575-4997! TWP! Parcelamos, vem pra cá que você vai amar! Tamanhos grandes, TWP!